Música Seis horas e vinte e dois minutos, o Seis Horas Notícias está de volta. A MAP Linhas Aéreas suspendeu voos para quatro cidades do Amazonas por causa da má infraestrutura dos aeródromos. Essa situação foi debatida na Assembleia Legislativa e é um problema que está causando transtornos a quem precisa viajar para os interiores. A Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Assembleia Legislativa convocou representantes da empresa aérea após receber inúmeras denúncias feitas por clientes que tiveram seus voos cancelados e sem justificativa. Prometeram hoje aqui, daqui a duas semanas, regulamentar e regularizar para não acontecer mais nenhum transtorno dessa forma, das pessoas comprarem a passagem e não voarem. A empresa recebeu várias autuações por pousos em pistas irregulares. Por isso, os voos começaram a ser suspensos no fim de outubro deste ano. Segundo o gestor responsável pela MAP, o grande problema está na infraestrutura dos aeroportos. Principalmente infraestrutura. A ideia é de fato fazer com o deputado Cidade, a Secretaria de Turismo, que está ajudando bastante a gente também, para poder sentar com os prefeitos das cidades que estão com a operação cancelada hoje, a gente poder resolver os problemas e voltar às operações o quanto antes. Como eu disse, no plano de desenvolvimento da empresa está previsto quatro aeronaves aqui para o ano que vem. A gente tem que ter essas cidades alinhadas e prontas para poder receber esses voos. Os voos suspensos temporariamente são para os municípios de Barcelos, Eirunepé, Coari e Tefé. Segundo alguns parlamentares, a má infraestrutura dos aeroportos do interior do estado é um problema antigo. Em alguns casos, colocando em risco a vida de pacientes que precisam ser transferidos para hospitais na capital. Cada uma empresa quase foi impedida de voar com uma pessoa doente numa UTI aérea por conta da irregularidade de uma pista de pouso. As regras aéreas do Brasil são baseadas em locais como São Paulo, Minas Gerais e o Amazonas. A realidade é completamente diferente. Na próxima terça-feira, acontecerá em Brasília uma reunião com os gestores da Agência Nacional de Aviação para discutir os ajustes que devem ser realizados para que os voos possam ser regularizados novamente. É preciso realmente que se dê uma resposta. Não pode ficar sem os voos. Parintins, que é um município grande do interior do estado, que inclusive é muito visitado, não pode ficar sem transporte aéreo. Imagine, na época em que acontece os bois bombás, como é que vai ser a maior parte das pessoas, ou pelo menos uma boa parte das pessoas que querem chegar rápido e sair rápido, utilizam o tráfego aéreo, utilizam os aviões. E ir de barco não é a mesma coisa, não é? Você demora muito mais tempo, tem muito mais transtorno, então é complicado realmente manter essa situação assim. E olha, no primeiro bloco a gente falou sobre descontos que estão sendo concedidos pelo governo, não é? Agora a gente vai falar de descontos da Prefeitura. A Prefeitura de Manaus está dando descontos para quem está inadimplente com o município. E quem vai falar com a gente ao vivo aqui na tela é a repórter Sheevna Nascimento. Não é, Sheevna? Que tem mais informações e vai conversar ao vivo com o representante da Prefeitura. Bom dia para você. Bom dia, Alex. Bom dia para você que assiste ao Seis Horas Notícias. E essas negociações da dívida perante a Prefeitura de Manaus irão até o dia 27 de novembro e as pessoas que estão inadimplentes com o município poderão ter desconto até 100%. Para falar melhor sobre essa situação, estou aqui com o subsecretário da Receita da ACMF, o senhor Armando Cláudio, que vai falar um pouco para a gente, Alex, como é que vai funcionar essa negociação. O senhor Armando, quem é que pode fazer a negociação com a Prefeitura? Pois bem, contribuinte que tem débitos com a Prefeitura de IPTU, de ISS, de Alvará, de taxas de multas por inflação, tem uma excelente oportunidade de vir aqui conosco e negociar essas dívidas. O REFIS vai até o dia 27 de dezembro. O contribuinte está sendo oferecido ao contribuinte descontos que são excepcionais para pagamento à vista, desconto de multa e juros de mora de 100% e para parcelamentos a partir de 2 até 48 vezes, descontos de 80% a 40%. Então, é uma oportunidade única, é o último REFIS dessa administração. Para o ano não haverá outro REFIS, o contribuinte tem que estar alerta, aproveitar a oportunidade. Nós estamos oferecendo, através do portal da Prefeitura, manaus.am.gov.br, a oportunidade do contribuinte imprimir seu documento de arrecadação municipal, seja para pagamento à vista ou para parcelamento de 2 a 12 vezes, ou ainda, se o contribuinte precisar fazer um parcelamento com um número maior de parcelas, então ele vem até o atendimento aqui do Manaus Fácil, na rua Japorá, 493 Centro, ou ainda em qualquer PAC que o Manaus atende, se faz presente. É importante frisar que aquele contribuinte que tem parcelamento, que queira renegociar, ele precisa presencialmente ver os pontos de atendimento do Manaus atende. Então, o contribuinte que está em dívida, procure a Prefeitura, esta é a oportunidade. Nós temos o telefone 156 para tirar dúvidas, que funciona no horário comercial, e o contribuinte vai ter toda a nossa atenção nesse atendimento. É importante frisar que, a cada dia, o número de pessoas que vêm aqui negociar está aumentando, aumentando muito, além das nossas expectativas, inclusive, é importante dizer isso, e sugiro que o contribuinte não deixe para os últimos dias, justamente para que ele não venha enfrentar filas. Esta é a oportunidade, oportunidade excepcional, e quem tem o recurso que possa renegociar, a Prefeitura assim o faz, oportunizando pagamento, desde pagamento à vista, até parcelamento em 48 vezes com descontos. Obrigada, Sra. Armando. Então, Alex, para quem quer fazer a negociação perante as dívidas com a Prefeitura, tem até dia 27 de dezembro para procurar o site, ou então vem aqui na Japorá, na sede da CEMEF, para fazer a negociação. Volto com você aí no estúdio. Valeu, Sheevna. Obrigado pela sua participação ao vivo com a gente. E começou ontem o viradão nos supermercados, e nós vamos falar ao vivo com a Bárbara Mitoso para saber como é que estão as promoções. Bárbara Mitoso, que já está aqui com a gente na tela. Bárbara, onde é que você está agora? Alex, olha só, quem é que não gosta de uma promoção, né? Eu confesso que eu amo uma oferta, uma promoção, e, olha, a gente estava até conversando, eu e a Manu, né, a produtora aí do programa ainda agora, que a gente sabe quando a gente está adulto, quando a gente gosta de promoção de supermercado, né? E eu estou aqui num supermercado que fica na Humberto Caldeiraro, na antiga Paraíba, e, mano, está muito barato. Olha, desculpa até a expressão amazonense aí, mas é porque vale a pena realmente conferir essa Black Friday, que é um evento aí que mobiliza toda a população manauara, na verdade, amazonense, enfim, porque realmente tem produtos baratos, viu, Alex? E não estou fazendo merchan, não, né? Eu estou realmente falando o que eu estou vendo, e eu vou falar aqui até com a diretora dessa rede de supermercados, que ela vai falar um pouquinho para a gente de como está a movimentação aqui. Eu vou pedir até para o Carlinhos mostrar aqui um pouco dos produtos, porque tem televisão baratinha nessa Black Friday, não é verdade? Isso, nós temos, na verdade, ofertas muito exclusivas para os nossos clientes. Então, os clientes que nos visitarem hoje, além do café especial que nós estamos oferecendo para os nossos clientes, também nós temos ofertas exclusivas em todo o sortimento do nosso supermercado. Olha, Alex, essa é a Elane, Elane Medeiros, viu? Ela que é diretora dessa rede de supermercados, que está falando um pouquinho para a gente aqui. Inclusive, ela estava me falando, antes de a gente começar a conversar, que a maioria dos produtos já acabou ontem, porque, assim, a Black Friday oficialmente começa hoje, mas em algumas lojas começou no início da semana, e nessa rede de supermercados começou ontem, ou seja, muita coisa já acabou, já está acabando. Então, Alex, assim que terminar o programa, eu acho melhor você correr, entendeu? E vir conferir a Black Friday para não perder a promoção, viu? Isso, o Black Friday, na verdade, já é uma data que se consolidou com uma data celebrativa. Então, nós oferecemos um sortimento muito especial para os clientes e os clientes têm gostado das ofertas. Então, nós esperamos ainda que hoje e amanhã nós tenhamos o mesmo sucesso que nós tivemos ontem, ok? Perfeito. E olha só, não é só em supermercado, viu? O Black Friday também, ele é todos os segmentos, na verdade, alimentos, eletroeletrônicos, enfim, tem vários produtos. E daqui a pouquinho a gente vai conferir umas promoções aí num assunto que eu amo, viu? E você não sai daí para poder conferir. Volto com você, Alex. Valeu, Bárbara. Que mistério, hein? Que mistério. Olha, eu fiquei com vontade, realmente, de sair correndo daqui para o supermercado para aproveitar as promoções. Bárbara, daqui a pouquinho você volta e mantém esse segredo aí. Vamos deixar o segredo no ar para o telespectador tentar adivinhar. E olha, vamos seguir com mais informações? Falando agora de educação, a Universidade Federal do Amazonas vai aplicar neste domingo as provas do seletivo contínuo, o PSC. Mais de 46 mil estudantes estão inscritos para esse concurso. As vagas são para o preenchimento dos 77 cursos de graduação da Universidade aqui na capital. A seleção é feita em uma avaliação seriada e contínua nas três séries do ensino médio. Ao todo, serão oferecidas 1.894 vagas para os candidatos da terceira etapa do processo seletivo contínuo 2020. As vagas são para preenchimento dos 77 cursos de graduação da Universidade na capital. O fechamento dos portões acontecerá às 8 horas da manhã. O encerramento das provas para estudantes da primeira e segunda etapa será às 12h10. Para os da terceira, o encerramento será às 13h10. Aquele candidato que imprimiu, que visualizou seu CCI logo no início e que tem como localização, como lotação, a escola Presidente Castelo Branco, ele deve reimprimir esse CCI. Mas já para adiantar, todos aqueles candidatos lotados naquela escola foram transferidos para o 7 Aura Braga na Avenida Brasil Compensa. Serão aplicadas 54 questões objetivas entre língua portuguesa, matemática, história e geografia. Quem for participar da terceira etapa vai responder também questões de língua estrangeira, além da redação. As provas serão aplicadas em Benjamin Constant, Quari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins. O cartão de confirmação de inscrição com o local da prova está disponível no site da UFAM. Para quem vai fazer a prova, muito boa sorte. E o Sesc Amazonas está recebendo inscrições de voluntários para a 34ª Feira de Livros. Esse evento acontece entre os dias 4 e 7 de dezembro. A Gabriela Moreno vai trazer as informações. Exatamente, a Feira de Livros vai acontecer entre 4 e 7 de dezembro no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Avenida Constantino Neres. Os interessados em participar como voluntários devem ser estudantes dos cursos de Letras, Pedagogia, Educação Física, Assistência Social e áreas afins. Esses devem se inscrever por meio do site feiradelivros.sesc-am.com.br. Os estudantes vão receber uma camisa oficial do evento, lanche e também certificado de horas complementares. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabriela. E uma equipe amazonense de futebol americano está na final da modalidade na região norte. O duelo acontece neste final de semana na Arena da Amazônia. Mas como será que esse time está se preparando? Vamos ver? Põe aí no ar. O campo é de barro e ainda enfrenta alguns problemas de infraestrutura. É nesse espaço do conjunto Duque de Caxias, na zona centro-sul, que a equipe do Manaus Broncos treina para a grande final. A preparação foi mais constante. Chegamos o mês de novembro todo para realmente fazer mais treinos. A carga dobrou e a gente está bem mais preparado para essa final. A equipe tem pouco mais de quatro anos. Parte desses jogadores vieram do extinto Mustangs. Para chegar até aqui, o time teve que vencer outros nove adversários. Agora, a equipe está bem otimista para a partida que irá decidir o campeão da região norte. O pessoal está bem animado, né? A gente já tem um... Nós já vencemos um time paraense em 2017 numa final semelhante a essa. Na época era a Copa Norte. Agora é a Conferência Norte da primeira divisão nacional. Então, eu acredito que isso é uma coisa importante. Os caras vão vir bem animados e a gente precisa manter esse ânimo para cima para conseguir fazer uma partida e representar bem dentro de casa. A equipe amazonense já está preparada para o jogo desse fim de semana. O Manaus Broncos vai enfrentar os Vingadores do Pará, que é tido como um dos principais times da região norte do país. Claro que vale a torcida amazonense na Arena da Amazônia. O jogo acontece nesse fim de semana, dia 30. A partir das 4 da tarde, a entrada é gratuita. E você vai ver a seguir. Amanhã é o dia D de vacinação contra o sarampo para adultos e jovens entre 20 a 29 anos em Manaus. Ainda não se vacinou? Então fique atento, daqui a pouco a gente traz as informações e explica como você pode participar. É já já, no próximo bloco. Ainda não se vacinou.